Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília anúncio do ministro da Fazenda Guido Mântega. Ele vai divulgar ações de estímulo à economia. Acompanhe. ...de contribuição do INSS. Essa contribuição é zerada para essas empresas. Em compensação, elas pagarão um percentual sobre o seu faturamento e, naturalmente, esse percentual significa um pagamento a menor daquilo que eles deixam de pagar com a desoneração da folha. São 25 setores que nós estamos acrescentando e o impacto desta medida para o ano de 2013 é de 13 bilhões de reais. Estou arredondando. É 12 bilhões 830 milhões. Vocês vão receber aí uns papéis com esses números detalhados. Mas o impacto de desoneração em 2013 será de aproximadamente 13 bilhões de reais. Então, o que nós estamos eliminando, somando com aquilo que nós já fizemos este ano, que nós começamos este ano com a desoneração desse tributo. Começamos com quatro empresas no primeiro semestre. Agora, em dezembro, começam mais... Agora, em agosto, são mais 15 empresas que não vão pagar o INSS. E estamos colocando mais 25 empresas que deixarão de pagar a partir de janeiro do próximo ano. Então, para vocês terem uma ideia, são empresas de vários setores. É o setor indústria, setor serviços, setor de transporte, setor de alimentação. São empresas de vários setores que vieram negociar com o governo e optaram por fazer essa desoneração. Então, são setores, em geral, que são mais empregadores de mão de obra, o que a gente chama de setor de mão de obra intensiva, cuja folha de pagamento tem um peso maior no custo da empresa. Então, são principalmente essas empresas que estão aderindo a isso, porque é conveniente para elas fazer essa mudança de tributação e essa desoneração. Para vocês terem uma ideia dos valores globais, impacto em 2013, portanto, somando o que já foi feito com o que está sendo feito, antes, eles pagariam 21 bilhões e 500 milhões de reais de INSS, o conjunto todo das empresas, as antigas e as novas. 21 bilhões e 570 milhões era o que eles pagariam. Deixarão de pagar, portanto, esse valor, não pagarão mais esses 21 bilhões. E pagarão a título de imposto sobre faturamento, 8 bilhões e 740 milhões. Portanto, vocês vejam que é uma redução grande, resultando em 12 bilhões e 830 milhões de desoneração. Portanto, é uma boa desoneração. Isso reduz o custo da mão de obra para esse conjunto de empresas, as torna mais competitivas no momento em que o mundo hoje vive uma crise, onde as empresas lá fora estão reduzindo o custo da mão de obra. Só que lá fora eles estão diminuindo os salários e diminuindo o benefício dos trabalhadores. Aqui nada disso acontece, aqui é pelo contrário. Nós estamos tirando a tributação patronal de modo a preservar os salários. O resultado desta medida será a formalização, porque algumas empresas que hoje preferiam não contratar mão de obra para não ter que pagar os tributos, poderão estar contratando mais mão de obra. Então, a tendência é um aumento da contratação de trabalhadores, aumento do emprego, aumento do emprego e aumento da formalização. Portanto, isso é muito importante para as empresas. E uma terceira repercussão é que as empresas que exportam não pagam nada, porque não tem faturamento. Então, digamos que uma empresa, uma dessas empresas aqui que está entrando nesse programa, se ela exportar 100% do que produz, ela não paga nada sobre o faturamento. Ela só recebe o benefício, está certo? Então, isso é altamente positivo para os setores exportadores. Essa desoneração, ela é permanente. Ela vai continuar nos próximos anos. Portanto, 2014, 2015, essas empresas não pagarão mais o INSS. Não tem mais prazo, então? Não, ele é feito... Não, ele não tem empresa. Eles não pagarão mais o INSS. Mas é definitivo ou você pode voltar ao sistema? Não. Veja, outros governos poderão mudar, mas nós estamos fazendo isto de maneira definitiva. Se nós olharmos, por exemplo, 2013, 14, 15, 16, 4 anos, é uma desoneração de cerca de 60 bilhões de reais. Portanto, é uma desoneração... É, aproximadamente 60 bilhões de reais de desoneração nos próximos quatro anos, a contar de 2013. Eu queria comentar só alguns dos setores que estão sendo beneficiados com esta medida. aqui, uma parte dos setores foram introduzidos na medida provisória, 5, 6, 3, portanto, são emendas. Mesmo sendo emendas, esses setores passaram por uma discussão aqui no Ministério da Fazenda, de modo que isso foi todo acordado também com o Congresso e a área técnica. Então, e mais os setores que nós vamos acrescentar, que são objeto de uma medida provisória que vai sair até o final da semana. Então, eu queria destacar alguns dos setores que estão entrando nessa desoneração. Por exemplo, o setor de aves, suínos e derivados. É todo o setor de produção de aves. O Brasil é um grande produtor de aves, suínos, é um grande exportador. Então, esse setor vai ter uma boa desoneração, vai reduzir os custos. No momento em que ele está tendo aumento de custo dos grãos, por causa da seca que ocorre nos Estados Unidos, o preço do milho, da soja, etc., aumentaram de preço e, portanto, esses produtores estão tendo aumento de custo. Então, essa medida é uma medida que reduz o custo da mão de obra, que pode compensar, em parte, esse aumento de custos que eles terão de insumos. Um outro setor muito importante é o setor de serviços de transporte. Transporte rodoviário coletivo vai se beneficiar, tem uma boa desoneração. Então, esse setor paga no faturamento 2%, porque tem uma grande folha de pagamentos. Isso é importante porque barateia o custo do transporte coletivo ou, pelo menos, ele deixa de aumentar. E nós sabemos que o transporte coletivo tem um impacto grande na inflação. Todo início de ano, as prefeituras acabam aumentando a remuneração do transporte. Então, nós vamos evitar um aumento de custo de transporte, ou, pelo menos, vamos minimizar. Então, isso vai ser bom para a inflação. Aliás, essa medida, de modo geral, contribui para uma inflação menor, porque os setores que estão envolvidos e que estavam discutindo conosco agora, aqui no Ministério, se comprometeram a repassar para os preços essa redução de custos. Eles são, de certa forma, obrigados a repassar para os preços, porque eles sofrem, hoje, a concorrência de produtos importados. Então, eles, repassando aos custos, repassando aos preços, eles vão competir com preços menores com produtos importados. Outros setores importantes, setor papel e celulose, que é um setor em que o Brasil é forte, nós temos uma boa produção, mas que, hoje, os preços internacionais estão baixos. Então, com isso, reduz os custos. Setor de fármacos e medicamentos, é um setor importante, nós temos uma indústria nacional que está buscando se firmar, a concorrência internacional é muito forte, com isso, esse setor vai ser beneficiado. Transporte aéreo também emprega muita mão de obra, tem um custo grande de salários, transporte aéreo também beneficia. Então, transporte aéreo, transporte marítimo, fluvial, todo ele vai ser beneficiado por essa desoneração. Depois, nós temos setores como fabricação de forjados de aço, ferramentas, parafuso, ou seja, setores ligados a bens de capital, que também vão ter esse benefício. Setor de cerâmica, o Brasil é um grande produtor de cerâmica, mas nós estamos sofrendo uma forte concorrência de produtos asiáticos. Então, com isso, nós vamos baratear o custo da produção brasileira de cerâmica para enfrentar melhor o produtor externo. Pneus e câmaras de ar também serão beneficiados, manutenção e reparação de aviões, suporte técnico de informática. Vocês vão receber uma lista completa dos setores que vão ter este benefício. Além desta medida, nós estamos também implantando a depreciação acelerada para a aquisição de bens de capital. Então, todas as máquinas e equipamentos adquiridas por todos os setores, setor agrícola, industrial, setor de serviços, toda aquisição de máquinas e equipamentos terá o benefício da depreciação acelerada. O que é a depreciação acelerada? Hoje, quando a empresa adquire uma máquina, digamos, adquire uma máquina agrícola, ela pode lançar como despesa uma parte do preço dessa máquina a cada ano. A máquina agrícola, não sei se são 10 anos, a maioria das máquinas e equipamentos tem uma depreciação em 10 anos. Então, pelo regime normal, a empresa poderia bater como despesa 10% daquele equipamento. Colocar na despesa. Ao colocar na despesa, diminui o lucro e, portanto, diminui o imposto de renda que ela paga. Então, a depreciação é normal. Existe uma depreciação normal. O que nós estamos fazendo é acelerando a depreciação. Ao invés de depreciar em 10 anos, os bens de capital serão depreciados em 5 anos. Ou seja, ao invés de abater, colocar na despesa 10% do produto, é 20% que será abatido a cada ano. Isso diminui o imposto de renda que as empresas pagam. Então, todas as empresas que adquirirem bens de capital, a partir de 16 de setembro até o final de dezembro, terão o benefício dessa depreciação. Ou seja, pagarão a menor... Todo equipamento comprado no Brasil terá essa depreciação. Só vai até o fim do ano, ministro. Só vai até o fim do ano. Espera-se que haja uma aceleração das compras de bens de capital daqui até o final do ano. Estamos incentivando a que haja uma antecipação das compras, de modo que os investimentos aumentem. Isso aqui é investimento de todas as empresas. E a renúncia fiscal que nós teremos, ou seja, a menor arrecadação de imposto de renda, em 2013 será R$ 1,374,000,000. R$ 1,374,000,000. R$ 74,000. R$ 74,000. É a renúncia fiscal em 2013 que se repete. Em 2014, 15, 16, e em 2017 o valor é um pouquinho menor. Então, 13, 14, 15, 16, é R$ 1,374,000,000. Vocês vão receber isso por escrito. Em 2017, R$ 1,259,580,000. Repetindo, R$ 1,259,580,000. O total, em cinco anos, é de R$ 6,755,000,000. Portanto, a desoneração em cinco anos será de R$ 6,755,94,000. Os produtos adquiridos agora, nesse período de três meses e meio, eles, a cada um desses próximos cinco anos, terão 20% de depreciação. Portanto, o impacto é ao longo de cinco anos. Em cinco anos, a depreciação de quem adquirir os bens agora, se beneficiará de R$ 6,755,000,000 a menos de imposto de renda. Portanto, é uma depreciação significativa. Calma, então, ainda, essas são as duas medidas de redução de tributos que vão reduzir o custo da produção brasileira e, portanto, aumentar a competitividade da empresa brasileira no Brasil e no exterior. Esta medida vem se somar às outras medidas que temos tomado, que caminham na mesma direção, de reduzir o custo do Brasil, de reduzir os encargos, reduzir os impostos, reduzir os juros, de modo a tornar a produção brasileira mais competitiva. Só para citar aqui, temos reduzido os juros a um patamar bastante baixo diante do nosso histórico. Já estamos com juros real de 2% na Selic e os juros para as empresas continuarão caindo no Brasil. Portanto, o custo financeiro do Brasil está sendo reduzido consideravelmente. Nós estamos com o câmbio desvalorizado, portanto, reduzindo o custo dos produtos brasileiros em dólar. O custo da mão de obra, o custo dos insumos, todos os custos em reais estão menores em dólar. Portanto, isso aumenta a competitividade das empresas. E nós estamos com o câmbio em 2 reais por dólar já há algum tempo. Isso aumenta a competitividade das empresas brasileiras. Lançamos um grande programa de concessões de mais de 130 bilhões de reais, que vai estimular o investimento e, ao mesmo tempo, vai aumentar a oferta de infraestrutura a custos menores, também reduzindo o custo da logística de transporte para o país. Nós estamos implementando um programa de compras governamentais, que vai estimular a aquisição de produtos fabricados no Brasil. Nós temos as medidas do Plano Brasil Maior, que é um conjunto grande de medidas, com várias desonerações que vão representar somente em 2012 uma desoneração de 45 bilhões de reais. E aqui já está incluída a desoneração da folha, que vale para este ano, que são 3 bilhões de reais. Então, nós temos 45 bilhões de reais em desonerações em 2012, decorrentes principalmente do Plano Brasil Maior. Então, isso também reduz o custo tributário de vários setores. Agora, com a desoneração da folha de pagamentos e mais a redução do custo da energia elétrica, que vai entrar em vigor a partir de fevereiro do ano que vem, então, são vários custos que estão sendo reduzidos. Custo financeiro, custo tributário, custo da energia, isto tudo vai convergir para dar competitividade às empresas brasileiras face às empresas de outros países, face às importações e face ao mercado internacional. Com essas medidas todas, nós podemos assegurar que no ano que vem, a economia brasileira vai estar crescendo a uma taxa de PIB acima de 4%. Isso não sou eu que estou dizendo, são as análises do Fundo Monetário, de vários analistas que estão projetando esse crescimento. Aliás, nós já temos tido várias notícias ou vários índices que mostram que o crescimento já está retomando no país. Ainda hoje tivemos a PMC, que mede o comércio varejista, que mede as vendas do comércio varejista em julho e houve um aumento em relação a junho de 1,4% para um mês. Isto é bastante coisa, mostra que o comércio varejista já está crescendo de forma substantiva. Já tinha crescido em junho, cresceu de novo em julho, anualizado, isto dá 8,8% de crescimento. Aliás, para o ano de 2012, isso significa um crescimento de 8,8% do comércio varejista. Portanto, nós temos um mercado que continua crescendo, continuamos com pleno emprego, com a massa salarial crescendo e mais todas essas medidas que nós temos tomado de modo a impulsionar o crescimento do país. Esse segundo semestre, nós teremos um crescimento bem maior do que o primeiro semestre e já terminaremos o ano, viraremos o ano já com uma taxa de crescimento em torno de 4%, que será mantida para o próximo ano. Vamos às perguntas. Eduardo Campos não é o governador de Pernambuco, não, né? Boa tarde. Ministro, a gente está vendo essa série de medidas, tanto de desoneração aqui nas linhas das empresas, tínhamos também, como o senhor mencionou, o pacote para energia. Gente, há uma movimentação toda para ajudar esses segmentos do lado econômico, mas também não pode enxergar uma política de ações microeconômicas visando também combater a inflação ou uma nova forma de se combater a inflação que não seja necessariamente uma elevação na taxa básica de juros? Olha, nós estamos tomando várias medidas que contribuem para a queda dos preços. para começar a redução de IPI sob vários produtos brasileiros, automóveis, linha branca e tudo mais. Tudo isso manteve os preços reduzidos. Então, é uma contribuição para a inflação. Todas essas medidas de redução de custos vão se traduzir em redução de preços. Por exemplo, redução de preços da energia, em média 20%. Uma parte disso vai para os preços dos produtos. Então, vamos ter uma redução de preços. As estimativas são de que isso deverá provocar uma redução de preços de 0,5% a 1% do PIB, perdão, da inflação. Então, isto é uma redução substancial. E todas as demais medidas de redução de custos que nós estamos tomando. A própria redução da taxa de juros reduz o custo financeiro que está no preço dos produtos. A redução do custo financeiro também acaba reduzindo o preço dos produtos. Então, a inflação hoje está sob controle no Brasil. Nós tivemos aí o que se chama choque de oferta, porque os grãos subiram no cenário internacional. Isso independe das nossas medidas, independe do nosso mercado. Isso é determinado pela seca nos Estados Unidos e também na Rússia. uma seca de grãos e agora também temos uma seca na Índia que vai afetar o preço do açúcar. Mas, fora isso, os preços que dependem de nós estão sob controle. Portanto, não há pressão inflacionária no país, excetuando essa questão do choque de oferta. E com todas essas medidas que não entraram ainda em vigor, estão entrando em vigor em 2013, nós teremos uma inflação muito bem comportada em 2013. O FED acabou de anunciar mais uma medida hoje de compra de ativos, uma pesada compra de ativos. Então, eu pergunto para o senhor como é que isso afeta o câmbio no Brasil, como é que o governo brasileiro vai reagir a isso. E ainda dentro do tema inflação, eu quero saber se o governo vai desonerar a cesta básica, medida que foi incluída pelo Congresso na conversão da MP563. Nós estaremos atentos para as possíveis repercussões que terá esse novo quantitative easing, essa nova expansão monetária praticada pelo Banco Central americano. Se houver alguma entrada indesejável de recursos no Brasil, no curto prazo, nós tomaremos as medidas adequadas. O fato é que não deixaremos ocorrer uma valorização do real por causa dessas medidas. Já enfrentamos o quantitative easing 1 e o 2, que eram até maiores do que esse que está sendo feito agora. E tivemos sucesso porque nós estamos hoje com o real num patamar mais competitivo para as empresas brasileiras. Portanto, nós temos todo um arsenal de medidas que poderão ser tomadas caso haja alguma consequência. É prematuro ainda dizer se vai haver alguma consequência. O desejável seria que esses recursos monetários que estão se expandindo no mercado americano fossem para a produção americana e não que fossem para atrapalhar os mercados emergentes. Esse seria o desejável, mesmo porque poderia viabilizar um crescimento maior da economia americana, que seria bom para todo mundo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu com as duas medidas anteriores. Mas nós vamos observar e tomar as medidas adequadas. Em relação à desoneração da cesta básica, eu queria dizer o seguinte, que a cesta básica já é bastante desonerada no Brasil. Em matéria de IPI, por exemplo, só existe um produto que ainda possui IPI na cesta básica, que é o açúcar. Fora isto, todos os demais produtos não pagam IPI. Em relação à Piscofins, também já existem várias desonerações. Então, essa medida vai ser examinada. Nós não temos ainda uma oposição em relação a ela. Próxima pergunta, Mariana Tiraiba, da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. São duas perguntas, por favor. Primeiro, em relação à desoneração. Havia um espaço no orçamento, para o ano que vem, de cerca de 15 bi. Então, aparentemente, já está praticamente esgotado. Então, não devem haver mais desonerações no ano que vem. E, além disso, queria saber sobre a projeção do Ministério para o crescimento, porque, enfim, isso não foi divulgado no último boletim, ficou de ser divulgado depois, já saiu o resultado do segundo semestre. Pelo que o Ministério fala, o BC fala, um crescimento anualizado de 4% no segundo semestre. Os cálculos dos economistas, incluindo esse tipo de projeção, indicam um crescimento de 1,5% ou menos. Então, qual é a visão do Ministério, já que vocês também trabalham com esses 4% anualizados? Bom, em relação à desoneração, de fato, nós prevemos, fizemos a previsão, no orçamento de 2013, de abater do primário uma desoneração de 15%. Teoricamente, aqui estaria somando 15 bilhões de reais. Então, nós temos aqui 13 aqui, mais um e pouco, nós estaremos... Isso não quer dizer que a gente não vá fazer novas desonerações, porque nós continuaremos fazendo uma política de contenção de gastos, de custeio, de modo a aumentar o espaço para aumentar investimentos e para continuar fazendo desonerações. Posso adiantar a vocês que nós continuaremos fazendo desonerações para além desses valores que estão aqui colocados. Em relação às projeções de crescimento, nós temos que rever essas projeções a cada dois meses. Quando é o próximo relatório, Nelson? Próximo relatório? Final deste mês. Então, nesse próximo relatório, nós estaremos com uma projeção de crescimento do PIB de 2% para o ano de 2012. Então, foi revisto para 2%, tendo em vista o desempenho do primeiro semestre. O segundo semestre vai ser bem melhor, porém, o primeiro semestre nos puxa para baixo na média. Então, nós deveremos ter um crescimento em torno de 2% em... Era 3,5%. Era 3,5%. Era 3. Era 3. Era 3. Próxima pergunta. O senhor Notoni, da Reuters. Ministro, eu queria ver com o senhor o seguinte. Quantos setores vão ser incluídos nessa nova MP? Já que esses aqui contemplavam setores que estavam na MP antiga. E eu queria ver com o senhor também o seguinte. Diante da discussão para o próximo relatório de despesas e receitas, se você já começa a considerar a possibilidade de descontar o PAC da meta de primário. Isso porque a gente está vendo o esforço do governo de desonerar, tem esses custos adicionais, né, ministro? Então, se você já começa a entrar no radar do governo de abrir espaço fiscal para as desonerações para o meio do desconto no PAC da meta de 2012. O senhor tem sinalizado também que está tendo uma redução importante nos custos dos investimentos. E se o setor privado pode, com esse recado do senhor, entender que pode ter uma nova redução também da TJLP esse mês. Obrigada. Essa nova lista possui 25 novos setores. Então, estamos acrescentando 25 novos setores. Novos setores. As empresas são milhares de empresas. São novos setores. Então, por exemplo, o setor aves, suínos e derivados tem, sei lá quantas empresas, dezenas de empresas. É vidros, cerâmicas. Cada setor tem dezenas ou centenas de empresas. Então, são milhares de empresas que são beneficiadas com essa desoneração. Então, são 25 setores. A nova MP é 25 menos aqueles que foram colocados como emenda na MP 563. Acho que são 12 ou 13, se não me engano. Eu não sei de cabeça. Em relação ao abatimento ou não do PAC para esse ano, até agora nós temos cumprido a meta de primário que foi estabelecida. Então, até agora não se faz necessário. Então, essa é uma questão. Se não se fizer necessário, não haverá abatimento nenhum. Obrigado. A TJLP... Na TJLP já está no seu menor patamar histórico, 5,5% e não há previsão para uma nova redução. Mas, em compensação, os juros, alguns juros que o BNDES está praticando, estão abaixo da TJLP. Por exemplo, a compra de máquinas e equipamentos, 2,5%. Compra de caminhões, 2,5%. Pro caminhoneiro, 2,5%. Então, já há várias taxas de juros praticadas pelo governo abaixo da TJLP. Inclusive, o Banco do Nordeste também teve essa autorização a partir de sexta-feira para praticar a taxa de 2,5%. Muito obrigado. 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 Obrigado.